Sexta-feira, você espera o quê? Um convite pra um bar, né? Eis que o moço me convidou pra um treino de jiu-jitsu! Como assim? Habla Marcelinho! Moro numa cidade turística. Não é raro tomar com gringos no Tinder. Entre muitos pedidos de Me mostra a cidade, Me ajuda com portugês, Me ajuda com portugês? Esse gringo vai precisar de muita ajuda mesmo, hein? Traduz-me a Bill! Teve um ousadíssimo que tava passando uma temporada por aqui E me chamou pro date mais surreal que já tive. Sexta-feira, você espera o quê? Um convite pra um bar, né? Eis que o moço me convidou pra um treino de jiu-jitsu! Como assim? É isso, Marcelinho! O boy me levou pro tatame, Me emprestou o kimono, Me explicou o básico que eu precisava pra não me machucar. Eu, fingindo que não lembrava nada dos meus 5 anos de judô E um de karatê. Caraca, meteu carteirada já, hein? Tá achando que vai ser moleza me derrotar? Ouvi tudo! E ele finaliza a explicação com E aí? Tá pronto? Você prefere ficar por cima ou por baixo, gato? Rapaz! Amado! Depois eu entendi que era a posição inicial da luta. Porque a cabeça já tinha ido longe. Pô, se a minha cabeça já tinha ido longe, imagina a sua, né? Imagina essa luta entre esses dois. O resto da turma em volta assistindo. Pô, os caras tão lutando firme, né? Tô gostando de ver essa trocação aí. Ih, o cara mordeu a orelha do outro. Pode isso? Ah, parece que tá tudo bem. Ele deu um beijinho pra sarar. Passei duas horas rolando no chão com um bando de outros boys suados. Credo, que delícia! Acho que ele sabia que endorfina e treinos com posições sugestivas aguçavam a mente. O convite seguinte foi Quer tomar um banho antes da gente tomar um chopp? Palmas lentas. Deu namoro, óbvio. Depois conta pra gente quem nocauteou quem, tá? Tchau!